O sonho de viver no exterior e ter uma vida melhor trouxe Guilherme à capital inglesa. Eu mesma, como mãe, não queria que ele fosse para fora, mas ele quis, eu fiz só para ir, sabe? Mas o sonho dele era de comprar uma casa, o sonho dele era de comprar o seu carrinho. Guilherme tinha 21 anos e a 2 havia deixado a pequena cidade de Petrolina de Goiás, no Brasil, para tentar a vida aqui em Londres. Vivia uma rotina puxada, trabalhando até 15 horas por dia como entregador. No domingo, quando fazia a última entrega do dia, sua moto foi atingida por um carro em alta velocidade nesta rua, no bairro de Brixton, no sul de Londres. Uma região conhecida pela alta taxa de criminalidade. Segundo a polícia inglesa, depois de bater na moto de Guilherme, o motorista tentou fugir a pé, mas foi morto a tiros pelo homem do segundo carro. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por briga entre gangues rivais. O brasileiro, que não tinha qualquer envolvimento, virou uma vítima. O rosto de Guilherme estampou vários tabloides ingleses que destacaram o entregador brasileiro morto inocentemente em acidente provocado por criminosos. Amigos e colegas de trabalho de Guilherme estão inconformados. Ele sempre foi muito atencioso, muito carinhoso com as amizades dele, foi uma grande tragédia mesmo, porque para nós ele era muito importante. Guilherme também era muito apegado à família. A mãe, que mora em Goiás, falou emocionada sobre os planos que o filho fez para o fim do ano. Ele falava da gente poder fazer uma viagem, porque eu não conheço assim uma praia, né? Ele falava assim, mãe, eu quero ir, quero levar a senhora para a praia, para a gente divertir. Isso era conhecido. O consulado do Brasil, em Londres, disse em nota que acompanha a situação e está à disposição dos familiares para prestar apoio. Um irmão de Guilherme deve vir a Londres para liberar o corpo. É muita dor, eu não sei falar. É uma dor, assim, inexplicável. Vou explicar, aquelas mães que já perderam seus filhos, né? Sabe a dor de uma mãe quando perde seu filho? É muito dolorido, o dinheiro não paga.